Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Muito bem pessoal, vamos começar aqui dando uma olhada na ideia geral Do jogo, tá Nós somos colecionadores de joias, de pedras preciosas E o objetivo é ser o mais, com mais glamour, digamos assim Com mais pontos de vitória no fim do jogo O jogo vai acabar assim que o primeiro conseguir 15 pontos de vitória Que eu vou explicar depois como é que funciona esse fim do jogo Muito bem, aí o que acontece O setup do jogo é da seguinte maneira, tá Primeiro a gente pega aqui os baralhos Nós temos 3 baralhos Onde cada um tem um nível Onde cada nível aqui representa mais ou menos O valor das cartas, né Quanto vale cada carta Deixa eu pegar uma carta pra mostrar as informações que vem nelas, tá O primeiro é que Vem a carta que isso aqui representa A pedra, desculpa que ela representa Que ela vai dar desconto mais pra frente Nesse caso aqui nós temos um rubi Quando ela tem um número em cima É os pontos de vitória, no caso aqui 2 Repare que algumas Opa, algumas não tem Isso aqui é o custo dela Essas aqui são 5 onyx pra comprar Essa daqui Muito bem Depois nós Botamos aqui em ordem organizada De forma que todos os jogadores Possam pegar as pedras, tá Nós temos 5 pedras Que podem ser compradas Mais o ouro Que é um pouco diferente Que ele é um coringa Já vou explicar Então as pedras são A vermelha e o rubi Esmeralda Diamante Onyx E safira Muito bem Então a gente pega os baralhos Embaralha cada um deles separadamente E abre 4 cartas de cada Formando assim O setup As pedras aqui Tem que cuidar de uma coisa Eu estou simulando pra 3 jogadores Então eu tirei 2 de cada Se for um jogo com 4 jogadores Não se tira nenhuma Acho que são 7 de cada Que vem Não se tira nenhuma Então 3 jogadores se tiram 2 de cada E 2 jogadores se tiram 3 de cada Ficando só 4 Além disso Nós temos os cartões de nobre Que também vão ser disputados Que são esses cartõezinhos aqui Como é que a gente faz? A gente vai embaralhar os cartões de nobre E vai sortear o número de jogadores Mais 1 em nobres Então por exemplo Agora uma partida de 3 Nós vamos abrir aqui 4 nobres 1, 2, 3, 4 nobres Os outros voltam pra caixa Não vão ser utilizados nessa partida Então pronto Esse é o setup Ah, um detalhe que eu esqueci de falar As pedras de ouro Tu não retira nenhuma Elas são 5 Tu vai usar 5 sempre Independente do número de jogadores Se for 2, 3 ou 4 jogadores Então esse é o setup Do jogo E uma ideia geral dele No seu turno O jogador sempre fazia realizar Uma única ação Entre algumas possíveis São 3 ações possíveis Que ele pode fazer A primeira é comprar pedras Pra quê? Pra depois poder comprar cartas Então Como é que tu compra pedras? Tu pode comprar 3 diferentes Então o jogador poderia pegar Uma verde Uma branca E uma azul Isso é uma maneira A outra maneira de comprar Pedras preciosas É comprando 2 iguais Ao invés de 3 diferentes 2 iguais Mas pra ele fazer isso Na pilha Tem que haver Pelo menos 4 pedras Se na pilha Tiver Por exemplo 3 pedras Ele não pode fazer Essa compra Porque vai sobrar Só uma Então tem que sobrar No mínimo duas Então cuidado Quando for essa ação Detalhe O ouro não pode ser Comprado assim O ouro é comprado De outra maneira Que eu vou explicar Daqui a pouco Então essa é a primeira ação Comprar pedras Que pode ser feita Dessas duas maneiras A segunda ação É comprar uma carta Como é que a gente compra a carta? A gente vai pagar o custo Que se encontra Em cada uma das cartas Então vamos por exemplo O jogador quer comprar Essa carta aqui Vamos dizer que o jogador tem Já Ele comprou Já passou um turno E aí no turno dele Ele tem já 3 azuis Ele vai pegar essas 3 azuis Vai pagar pro banco aqui E vai comprar essa carta E vai botar Em frente a sua área de jogo É bom sempre organizando Por cores as cartas Que dê desconto Sempre que um jogador Retirar uma carta daqui Imediatamente Se repõe uma nova carta Tá? Detalhe Sempre que tu compra uma carta A partir de então Ela vai te dar descontos Em novas compras Por exemplo Essa aqui Tu vai ter sempre desconto De um diamante Como é que funciona o desconto A carta sempre vai permanecer contigo Ela não sai mais aqui Até o fim do jogo Mas o que acontece Esse diamante Por exemplo Se você quiser comprar Essa carta mais pra frente Ele vai ter Ao invés de pagar Duas brancas Ele vai pagar Uma branca e duas verdes Obviamente ele já tem que ter Isso aqui No estoque dele Então as duas brancas E as duas verdes Ele bota pro banco aqui A carta ali Permanece com ele E ele compra essa carta Vindo aqui pra ele Tá? E aí Tá aqui Repare que quanto mais cartas Tu vai tendo mais desconto Daqui a pouco vai ter carta Que começa a sair de graça Talvez Não sei O jogador tem todas aqui Tem uma de cada E duas azuis Ele pode pegar a carta Sem gastar nenhuma Das fichas dele E assim vai indo o jogo Tá? Então essa é a ação Que é Comprar cartas Sempre que ele for comprando cartas Detalhe Sempre que um jogador Comprar carta No final do turno Ele vai verificar Se ele não vai receber A visita Dos nobres Como é que funcionam Os nobres Os nobres é o seguinte Eles são uma competição Aquele jogador Que satisfazer os pré-requisitos Recebe a visita Dos nobres E os nobres Dão pontuação Ali todos dão Três pontos Nesse caso Tem alguns Que dão quatro pontos Então o que acontece Por exemplo Esse nobre Três pretas Três vermelhas E três brancas O que acontece Se no final do turno O jogador Tivesse pré-requisito Imediatamente o nobre Vem pra visitar ele Não é uma ação Isso é automático E não pode ser recusado Detalhe Se por um acaso O jogador fez uma combinação Ali e conseguiu Ao mesmo tempo Fazer o pré-requisito De dois nobres Ele escolhe só um Então nesse turno Ele vai receber só um Dos nobres Muito bem Então por exemplo Esse nobre Quando esse cara Conseguir o pré-requisito Faz Assim funcionam os nobres Essa é a compra de cartas E os nobres Muito bem Lembrando que nobres Não é ação A terceira e última ação Possível É reservar uma carta O que é reservar uma carta? Vamos supor Que eu estou interessado Nessa carta aqui E eu quero comprar ela Mas eu não quero que ninguém Compre antes de mim Então eu vou fazer o seguinte Eu vou retirar essa carta daqui Vou ficar ela virada Pra baixo Vou ficar na minha mão E sempre que tu faz Essa ação Tu vai fazer o que? Tu vai ganhar uma pedra de ouro Pro teu estoque Qual é a vantagem da pedra de ouro? Ele é um coringa Ele vale qualquer uma das outras Então por exemplo Tu vai comprar essa carta E está te faltando uma azul Tu pode usar o amarelo Como valendo por azul Ele fica como coringa Imediatamente Tu repõe uma carta aqui Obviamente Essa carta Tu pode comprar ela A qualquer momento Num turno futuro Como a tua ação Do turno Detalhe Tu pode ter no máximo Três reservadas Se tu tiver três reservadas Tu não pode mais reservar nenhuma E tu pode fazer a ação De comprar ela A qualquer momento Desde que tu tenha Os pré-requisitos Pra comprar ela E bota na sala de jogo Então essa é a terceira ação Que é Reservar a carta Muito bem Como é que é o final do jogo? O jogo vai se dando em turnos E a gente tem que guardar Sempre quem é o primeiro jogador Porque todo mundo vai jogar O mesmo número de vezes O que acontece? Em certo momento Vai sempre se somando os pontos As cartas E dos nobres Na tua área de jogo O primeiro jogador A jogar Chegar em 15 pontos Ele inicia o fim do jogo O que acontece? Todo mundo joga Até que todos tenham jogado O mesmo número de vezes Então vai se dar uma Vai se terminar aquela rodada Se todo mundo jogou O mesmo número de vezes Pronto, acaba Se ele era o último jogador Imediatamente O jogo Acaba ali Em caso de empate Acontecer de dois jogadores Tiverem o mesmo número De pontuação No fim do jogo Ganha aquele que tiver Comprado Menos cartas Aquele que tiver Comprado menos cartas É o vencedor Então esse é o Splendor Um jogo simples Rápido E bem divertido Vocês viram aí O Guerra já fez um vídeo Falando um pouco Das expansões desse jogo Que saíram ano passado Que dá um Dá um Fillerzinho a mais O jogo Mexe um pouquinho Na série Certo pessoal? Valeu Obrigado Até mais Transcrição e Legendas por Query Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma